E aí galera, beleza? É o seguinte, comprei mais um LED K5C, já tem um vídeo aí no canal né, comprei outro Esse aqui, H7 também, 4300K, mas é o K5C, por que eu comprei esse LED? Porque o 6000K, todo mundo sabe que não é branco branco, ele é um branco meio azulado E esse aqui é um branco meio amarelado, acontece que eu fui multado pela PRF E por que esse LED ele chama muita atenção, ele realmente é muito forte E eu fui multado e também fazia um tempo que eu tava querendo experimentar essa cor né Pra ver como é que fica na chuva e tal, então juntou esses motivos aí, eu falei vou comprar pra experimentar E ver se também chama menos atenção da polícia né, que eu não quero tomar outra infração grave E foi 5 pontos na CNH, e eu tive que colocar as lâmpadas originais do carro Levando uma base de polícia PRF pra eles fazerem a liberação Senão meu documento ia ficar com uma restrição e muito de coisa né Então vamos ver se esse aqui chama menos atenção né E teoricamente é pra iluminar esse tom, é pra refletir um pouco melhor as cores né Dizem né, principalmente na chuva né Aqui eu comprei também junto, pra aproveitar o frete, comprei esses pinguzinhos aqui Da Dunk Night também Mas esse aqui é outra história, vamos lá A caixinha de sempre né, da Dunk Night, H7, K4300, K5C Não tem muita coisa aqui 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 diz né, que é for ao alto, for ao baixo ou lâmpada de neblina Plug and play All in one design Vamos abrir aqui Vem esse manualzinho aqui Ensinando a instalar Acho que no outro não tinha vindo não hein É, vamos lá Aqui estão os LEDs Deixa eu focar aqui Aqui os LEDs É, parecido com o outro, é igual o outro né Aqui vai mudar só a cor do chip mesmo Aquele LED bem construído que a gente já conhece Né, numeração de série aqui Aqui parece também ter uma numeração A caixinha dele mudou Eu vou mostrar outro aqui A caixinha dele mudou, mas o plug é o mesmo E o LED é o mesmo Tá Vem os dois LEDs aqui E mais nada Só isso Pô, é um LED muito bacana Cara, podia, sei lá Vem com Esse manualzinho aqui né Mas podia vir um certificadozinho Alguma coisa assim né Mas tudo bem Bom, então esse aqui é o LED Né Eu vou mostrar o antigo Vou deixar ele aqui E vou comparar com o K5C De 6000K Que eu tenho aqui Certo Se eu não me engano Todos eles Aqui tá Né Se eu não me engano Todos eles mudaram Essa caixinha aqui né Caiu aqui Foi mal Se eu não me engano Como eu ia me dizer Se eu não me engano Todos eles mudaram Essa caixinha aqui Pouquinha coisa também Ficou Ah, não mudou nada O tamanho Foi só mudança De design mesmo Talvez um pouco menor Sei lá Mas é isso Esse aqui No caso É o meu K5C É O LED parece Exatamente o mesmo Construção Tudo mais Né E é isso E esse aqui Eu não sei Se eu vou ficar Com ele guardado Aqui Se eu vou gostar Ou não Dele Né Quer dizer Se eu vou gostar Ou não Desse novo tom Né Mas se eu resolver Ficar com isso aqui Eu vendo Isso aqui Então quem tiver Interesse Eu vendo aí Deixa nos comentários Se você tem interesse Né Se eu for vender Eu respondo E A gente faz uma negociação Aí Eu faço um preço Bem bacana Envio Por Sedex Por PAC Para qualquer lugar Do Brasil Se você se interessar Então é isso Agora colocar no carro E ver Qual é que é Então eu vou colocar no carro E vou comparar Com a lâmpada Halógena do carro Não vou comparar Com esse aqui Esse aqui está fora Do meu carro Eu estou com a halógena agora Vou colocar esse aqui E vou comparar Esse aqui com a halógena Então a gente vai saber Né A A gente já tem um vídeo Do 6000K Com a halógena Agora a gente vai ter um vídeo 4000K Com a halógena Aí mais para frente Eu não sei se eu faço um vídeo Do 4000K Versus 6000 Mas por enquanto é isso Certo galera E aí galera Coloquei o LED no carro Certo O 4300K Estou aqui Olha só Ali ó K5C4600K E aqui Lâmpada halógena Genuína Os RAM Se eu não me engano Tá Então Olha só a diferença De dia Agora são umas Três e meia da tarde Também nublado Mas olha isso Cara A diferença de dia Absurdo Né Aqui ó A halógena Aqui O K5C O K5C Então eu vou Trocar Pela Pela halógena Né Para a gente comparar Os dois E eu vou colocar O K5C6 6000K Para a gente comparar O 4300K Com o 6000K Tanto é que Apesar que tem no neblina Aqui Não sei se vai ser preciso Colocar Mas é isso Certo Então Vamos aguardar Até a noite Olha só galera Tá a noite Esse aqui 4C 4300K E aqui A lâmpada Halógena Original Então dá para ver Que é muito mais forte Né E dá para ver Que ela Agora deu para ver bem Né Que ela é mais Esbranquiçada Enquanto aqui É mais Mais amarelado Né Mais quente Vamos ver de frente Olha só Branco né Aqui Amarelo mesmo E aqui Branco Vou colocar Vou colocar 6K agora Naquele lado Lá E vamos ver Como é que fica Bom galera Agora K5C 6000K Aqui K5C 4300K Aqui Né Agora Aqui Fico parecendo Amarelo E aqui Tá quase azul Né Mas Na vida real Aqui realmente É um pouquinho azul E ali É só um pouquinho Amarelo De frente Vamos ver se vai dar Vamos ver se vai dar Vamos ver se vai dar para notar bem Olha só de frente É E no mais é isso Certo Então valeu por assistir o vídeo Olha só aqui Então valeu por assistir o vídeo Clique em gostei E comenta aí Para dar aquela força Compartilha Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí